que é para dar segurança aos órgãos públicos, vai ter duas viaturas foram compradas, já estão compradas, já estão caracterizadas, vamos botar o giroflexo agora um pouco por dia e vamos funcionar para atender a nossa comunidade, para dar mais segurança, ajudar na segurança da polícia militar e ajudar na segurança da polícia civil. Instalamos aqui o GAT também na Calaia Nova para dar mais segurança, a população cedemos um prédio, reformamos e agora estamos reformando de novo, o GAT para os policiais não saírem daqui, para continuarem aqui, tratar bem para eles ficarem aqui. O Major Matheus aqui, o comandante da polícia do nosso município, a todos vocês que fazem parte da polícia militar e a todos vocês que fazem parte da administração.